Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como construir um gráfico de linhas no Jump. Então aqui você pode, tendo, após ter aberto sua base de dados no Jump, ter as suas variáveis classificadas de acordo com numéricas ou categóricas, você vai em Graph, você pode ir em Graph Builder, e aí então vamos escolher as duas variáveis que nós queremos representar no formato de linha aqui no nosso gráfico. Eu, por exemplo, vou colocar o comportamento do peso da pessoa de acordo, ou melhor, vou colocar o comportamento da circunferência abdominal de acordo com o peso. Vocês podem ver que ele direto já me deu um gráfico de linha aqui. Aqui embaixo nós temos a escala de acordo com o peso, aqui no eixo Y, a circunferência abdominal. Clicando em cima dos nomes nós podemos... Nós podemos renomear a variável, o eixo, né? Clicando duas vezes em cima do eixo, também podemos modificar a escala, se for necessário. No eixo X a mesma coisa. Clicando com o botão direito do mouse na área do gráfico, nós podemos modificar a linha do gráfico, por exemplo, aumentando a espessura dela, vejam que fica mais visualizado o gráfico. Também podemos, clicando aqui, modificar as linhas laterais do gráfico, vou retirar a linha direita, retirar a linha de cima, por exemplo, podemos modificar aqui o nome, o título do gráfico. Você pode modificar também as cores do background aqui do fundo. E está pronto, então, o gráfico de linha no Jump, através do Graph Builder. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigada.